Agora estamos prontos! Pronto! Pronto, pronto, pronto! Juntamente com o Frajola. Canal Clandestino Channel, galera, tamo junto. Saindo aqui do Thamesport. Aqui a gente tem que dirigir na contramão, aqui, né? Olha os empilhador aí de... de container, né? Oito horas e cinquenta e dois minutos, diretamente daí Isle of Grain. O Ilha dos Grãos, né? Vim aqui na... Midland Steel. E tamo com duas entregas dentro de Londres, né? Uma em Watford. E a outra em... 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 Do lado ali da... Do palácio ali da Tia Beth, né? Bem do lado ali. Baquigan Palace. Palace Street, um negócio assim, né? Bem no central mesmo, que é a segunda entrega. A primeira parece ser de boa, né? Olhando ali a... No Google Maps. Parece ser bem tranquilo. Mas a segunda... Segunda eu não sei não, viu? Carreta curtinha, né? Daquelas... bem pequenas. Carregada até na tampa. Ó, já chegou e abriu, ó. Aí sim. Gostei. Gostei do serviço. Vamos fazer um pedacinho de estrada com vocês aí. A... A segunda, como eu tava falando, né? Ali do lado do palácio, né? Então assim... Aquela... aquela regiãozinha ali é foda. Foda, 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 foda. Aí pra complementar eles dão aquela... Né? A curtinha pra gente, né? Nos leva a pensar que... Lá vem bucha por aí, né? Obviamente daqui até lá eu divido aí em... Três vídeos, né? Que a gente tá reduzindo aí o tamanho do tempo. E tô reduzindo aí drasticamente as edições. Os caras colocaram o saco do modo ali que não... Não gostei muito. Eu tive que colocar um pedaço de madeira em cima ali. Os ferros eles estão todos assim, né? Então do jeito que eles colocaram lá em cima... Quando eu jogo a cinta por cima do saco... Ela passa no meio dos ferros, né? E puxa o saco todinho pra fora, pra baixo, né? Quando vai puxar ela, ela... Ela puxa o saco pra baixo e descobre os ferros que tá dentro, né? Porque eles estão tipo assim, né? Um negócio assim, mais ou menos, né? E a cinta passa no meio, né? No meio aqui e puxa o saco pra baixo. Aí, obviamente, os ferros caem, né? Aí eu fiquei estudando o modo ali, porque nesse caso... Em vez de colocar assim, eles deveriam colocar assim, né? E a cinta passa no meio aqui certinho e segura eles, né? Só que os caras também é... Tá cagando e andando, né? Como se diz, né? Não é eles que vão aí, né? Não é eles que vai com o caminhão na estrada, né? Aí eu peguei um pedaço de madeira, né? Do jeito que ela tá assim... Eu coloquei a madeira no meio, né? Passei a cinta por cima da madeira e puxou os ferros tudo pra baixo. Só que aí tem que tomar cuidado que... Tem que ir parando e apertando que ela vai... Obviamente, né? Vai mexendo, né? Elas vão afrouxando. E a madeira que tá lá em cima tem o risco de cair, né? Conforme ela vai mexendo, vai afrouxando e a madeira fica frouxa lá e cai, né? Aí cai no meio do asfalto aí, aí pronto. Já vira, né? Lá vai mais uma multa. Lá vai mais uma vez aí eles falando carga insegura. Não tá segura a carga. Esse tipo de transporte aqui é uma tensão do caramba, né? E como eu falo sempre, né? Um olho pra frente e outro pra trás, né? Tem que sempre estar olhando lá atrás lá, porque... Como todo transporte, né? A carga, o caminhão, é tudo responsabilidade do motorista, né? Ele tem que sair depois que ele tiver certeza que tá tudo seguro, né? Umas vaconas graudas. Pichona gorda pra caramba, hein? Caramba... Caramba... A gente tem que estar parando E controlando sempre Mas as vezes acontece Vibração e tudo mais O jeito que a carga está posicionada em cima As vezes uma cinta solta As vezes eu vejo colega O negócio aconteceu comigo lá Dizendo eles Que viu um pedaço de ferro voando do caminhão Bateu asas e voou Imagina Barra de ferro Aquela grilha lá Já até esqueci o nome de novo Os mesh ali Que eles chamam aqui E é saco de ferro E é isso E é aquilo Madeira atravessando Para lá e para cá O caminhão está na rua Vai vibrando Vai abaixando E vai soltando a cinta O cara para Vai lá e aperta de novo Vai andando Vai afrouxando Nesse país maravilhoso Que tem lugar de sobra Para caminhão parar Porta que abriu Não sei porque que foi Estava fechado Como é que é esse negócio aí O que foi Como é que é esse troço aí Que eu não estou entendendo Essa estrada aqui É quarenta milhas por hora Para ser apertada Sessenta quilômetros horários E o trânsito maior aqui É só de caminhões Bastante caminhão Que vai para o porto Aqui atrás Olha o setecentos e trinta do Do baby R setecentos e trinta Ele é do Do dom lá Da empresa O time O cara pagou Cento e tantos mil No caminhão dele Novo né Se for o dos últimos Lá 2016 2017 lá Um dos últimos Antes desse modelo novo Que saiu Injetou lá Acho que uns Trinta mil Quarenta mil No caminhão Um valor absurdo Que colocou a mais Só para colocar Barra de luz Bulbar na frente Luz embaixo Rodinha Até tapeçaria Dentro da cabina Até esse tempo atrás Que eu sabia E era só ele Que estava usando Vamos ver Que tem os motores Que estão usando também Tem um dia Ele não estava parado No trânsito Ele parou Do meu lado Assim né Acho que ele colocou A borboletinha Também ali No escapamento dele Fazer o Diretão Um botãozinho aqui Tem um botão aqui Dentro da cabina Que ele inverte Coloca para o escapamento Normal Coloca para 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 o direto Aí nós travado No trânsito Aqui na rodovia Aqui né Foi assim que tal Tá bonito hein Ela é Você viu Gastei uma grana preta Eu vi que você gastou Vem cá Mas está de cavalo E você não tem espaço Para galopar Como é que faz O cara é apaixonado Mesmo no Scania Só que na empresa dele É tudo misturado Tem Scania Tem Mercedes Tem DAF Tem Acho que só o Volvo Que não tem lá Scania Mercedes DAF Não sei se ele tem Um Inveco também Acho que só o Volvo Que ele não tem lá Não sei se ele tem Acho que a última rotatória Ali a estrada Já fica Fica larga E aí melhora E o assunto de antes É isso aí Atenção a mil Para quem faz Esse tipo de transporte Aqui O cara tem que estar Com atenção Lá nas estrelas E mesmo Todo cuidado Que a gente toma Ainda acontece Ainda Entrevista Sempre acontece Quando acontece Obviamente A polícia A polícia Não quer nem saber A culpa é sua Esse aqui é o bom Da jogada É como aquela Boa velha história Ali Quem está Quem está no meio É só a gente A empresa está De lá O cliente está De cá E você está Ali no meio Está ruim E você está bom Processa de Wayne Scott Agora já vira 4 faixas Agora fica bom Curtiu já sabe Like para fortalecer Fortalecer O português Like para fortalecer Amizade É nóis aí Se inscreve no canal Que quando chegar lá Na obra lá Vamos gravar mais um vídeo Vamos ver se é bom Se é ruim Se vai rolar Uma manobra hardcore Ou se vai ser Uma teta Beijo na bunda Fumar Fumar